Uma pergunta, alguma vez você acordou ouvindo barulho de onça, o bicho assim? Não é? Quando o senhor ficava no acampamento, o senhor ouvia barulho da onça de outros bichos? Não, raramente não, o bicho era da onça, a gente sabia que tinha. Onde, por exemplo, eu tive que correr do bicho, foi aqui, na estrada de Ponta Grossa, São Luís do Porunan, vimos o bicho, vimos a onça, tudo bem, mas que correria se esconder, porque ninguém vai dar comida para o bicho, não é isso mesmo? É. Mas, querendo saber, que eles tutoriavam tudo isso, a gente viajava com muito cuidado, agora onde eu via o bicho mesmo, foi aqui em São Luís do Porunan, Ponta Grossa, aí vimos a onça, tivemos que nos acomodar, compreendem como é que é? nos acomodar, alguém, por maldade, atirou na onça, matou uma onça, deu-lhe um problema na polícia e na justiça muito grave, porque ele matou a onça, ele se matou a onça e tirou uma fotografia do rato, por que que ele fez isso? não era para matar a onça, só deixou o bicho livre, e eu, felizmente, nunca tive problema com animais virosos, esses animais virosos na estrada. Isso foi em que ano, em que ano da onça, em que ano que aconteceu esse problema da onça? Mais ou menos, lá por 56, 57. E atravessar os rios, atravessar os rios, não tinha ponte na época? Ah, é um problema delicado. Geralmente, ele tinha que escolher as passagens pelo leite, e os rios maiores, tinha ponte de madeira no lugar mais estreito. No lugar mais estreito do rio, tinha as pontas de madeira, carroçábia, ponta carroçábia, que a gente falava, e os jipes e os carros que a gente tinha, mesmo era jipe. Entrava na água, e aí depois subia na ponta. Não muda nada. Tinha os pontos críticos, é que, como diz o senhor, estava tudo começando. Tudo. Fiquei um dos pioneiros, um dos grandes pioneiros do início das estradas do Paraná, foi o velho Manoel Riba, o treventor Manoel Riba. Porque antes dele, tudo era carroçábia e mais difícil, né? Pra ir daqui a Londrina, por exemplo... Pra ir daqui a Londrina... Não, obrigado. Pra ir daqui a Londrina, por exemplo, era uma coisa difícil. O pai do Cássio José Ali era o engenheiro do DR de Londrina. Eu, não sei, o Cássio José falou no dia da posse, que eu peguei ele no copo. E peguei mesmo. Sabe o que aconteceu comigo? Minha família numerosa. Muitos sobrinhos. Tive mais ou menos uns 18 sobrinhos. Me habituei a lidar com criança. Me habituei a lidar com criança pra ajudar a cuidar dos sobrinhos. Depois, quando eu viajava, que tinha esses empreiteiros, ou engenheiro que tinha criança, eu gostava de ficar quieto no colo e agradar. E isso me conduziu a uma coisa importante. Depois que eu fui morar no bairro do Portão, estava na fase de uns cinquenta e poucos anos, quando eu me casei, me casei meio... Não me casei em novo, não me escuta. Me casei com 44 anos. Não vou dizer que casei em novo. E quando eu fui no bairro do Portão, minha mulher não pôde ir levar os filhos, que eles estavam preparando as crianças pra fazer crisma, né? A crisma, a crisma, lá onde foi o batismo. Aí, o padre... Eu queria que todos os pais se identificassem. Identificassem. Eu digo, Adelino... O senhor que é um engenheiro? Sim, senhor. Não vai embora que eu quero falar muito com o senhor. E daí pra cá, comecei a colaborar com o Serviço Comunitário do Portão. E acabei sendo um dos grandes líderes do Serviço Comunitário do bairro do Portão. Eu, meus companheiros eram o Jai Melher, os engenheiros da prefeitura, os políticos de alto nome do bairro do Portão, que eram meus companheiros da cidade... Os fundadores da cidade-indústria, que eram meus companheiros de luta. Sem querer, passei a me tornar um dos homens mais importantes do Portão. E qual foi a grande luta lá? A grande luta que nós tivemos... O senhor também é esse... De se unir com a pessoa humilde e educar. E tínhamos escola no bairro do Portão. Centros educativos. Eu ensinava o homem a trabalhar, pra ele não ir pedir esmola. Não é tarefa fácil. Ensinar o homem a uma profissão, ele a trabalhar, como é que faz isso, como é que faz aquilo, pra depois ele arranjar emprego. Aí, se ele arranjasse emprego, eu tinha acontecido que ele desenvolveu emprego, ia viver por conta própria, não ia mais depender dos terceiros. Não ia mais pedir esmola. Acho que é um trabalho muito elegante, muito importante, que nós fizemos há muito tempo. E criamos um nome, um prestígio grande. E eu fui convocado, foi da elite do Portão, pra participar da administração. Acabei sendo um dos líderes, educadores, do movimento comunitário do Portão. Depois, a Legião Brasileira de Assistência dava auxílio. Eu comecei a participar da Legião Brasileira de Assistência, da Auxílio de Desenvolvimento do Paraná. Acabei sendo líder lá dentro da Legião Brasileira de Assistência. Quando o Ministro da Saúde veio ao Paraná para destinar uma verba do Ministério da Saúde pro Paraná, eu fui escolhido pra representar o Paraná na Legião Brasileira de Assistência. E eu que assinei com o Ministro o auxílio de doação às entidades sociais do Paraná. Eu sei que ela tá lá em cascada. Eu, sem querer, acabei sendo um dos homens mais importantes do bairro do Portão. E nunca quis ser vereador? Hã? Nunca disputou eleição? Não, nunca quis disputar. Não disputei eleição. Pra ser prefeito, ser ministro... Eu só trabalhei com as entidades comunitárias. Já vai? Já vou embora. Presidente, tô aprendendo muito aqui, Padre Avelino, viu? Se eu pudesse pesquisar eles pela cena e eu vou com o rei. Tá bom, tá bom. O Ney vai levar o... E nós queremos fazer uma visita ao senhor. Ele é meu vizinho. Nós vamos fazer uma visita a você pra gente fazer um filminho. Tá bom? O Ney pegou o livro da minha vida. Eu sei perto da tua casa, né? Ah, ah. Conhece, né? Nós queremos ver a primeira fralda que o senhor usou. Como é? Nós queremos filmar a primeira fralda, né? Ah, por quê? Eu tenho a fralda, Leicato. Eu falei da fralda? É. Papai era um grande músico. E eu... Papai era um grande músico. Papai era pastor. Primeiro católico. Depois se aborreceu com o catolicismo por causa desse negócio dos padres não se casarem e passar a mão nas mulheres. Ele achou que isso era uma coisa errada. Então, por causa disso, se desgostou com o catolicismo na época que foram os primeiros missionários adventistas. O adventista é sabatista que agora está em Ponta Grossa. E ele gostou da religião e tudo se desgotando que passou a ser ministro. Foi longe, o velho. E deu muito prestígio. E eu, que era uma situação delicada. Porque a mamãe não quis se converter em adventista. Então tinha que agradar a mamãe e agradar a papai. Então tinha que ir um pouquinho numa religião e foi conosco. só que depois que papai morreu, foi que papai morreu com 78 anos, mamãe com 98. Mamãe morreu com velha, mamãe. Então daí, depois que a mamãe morreu, a gente se decidiu e fica só numa religião. Porque ficar em duas religiões é difícil. É difícil, senhor. Com certeza. Difícil, senhor. Mas tinha que ficar nas duas pra agradar papai e agradar mamãe. E um pouco no catolicismo e um pouco no adventismo. Uma situação delicada e dura de aguentar, senhor. Agora, depois que papai morreu, aí deixamos a adventista de lado e passamos só pra católica. Por isso que daí eu cresci. Dentro da religião católica, que foi tudo isso que eu disse, senhor. Não tenho queixa da vida.